Olá pessoal, estamos de volta aqui com um problema que foi enviado pelo um dos meus ex-alunos, que se tornaram mestres e feras, verdadeiras feras, o Cássios, me pediu, me pediu não, ele me mandou a solução desse problema, a minha solução é bem parecida com a dele, a diferença é só o finalzinho, mas as soluções são bem parecidas. Bom, o que nós temos aqui? Um pentágono regular, um pentágono regular tem ângulos iguais e lados iguais, então de cara eu já sei que cada lado desse vale 10, tá? Vale 10. Bom, sem mais, né? Sem mais. Sei, por exemplo, que o ângulo interno do pentágono regular é 108 graus. Se esse ângulo é 108, se esse ângulo é 108, significa que esse aqui vai valer 36 e esse aqui vai valer 36. Por quê? Por quê? Por quê? Porque esse triângulo é isóisis, né? O triângulo grandão é isóisis. Se esse aqui é 108, sobra 72. Então 36 e 36. Certo? Certo? Muito bem. E aqui vai ser 72. Para completar o 108. Aqui também é 72, ó. Tá? Então se você observar, nós temos aí algumas coisas interessantes, como por exemplo, se esse lado aqui é 10, esse segmento AE também vale 10. Tá? Esse pedacinho DE eu vou chamar de X, que vai ser igual a esse, né? Porque o triângulo é isóisis. Tá? Repara que nós temos uma semelhança de triângulo aí, que é o seguinte, a semelhança do triângulo é A, E, D. Por que semelhante A, E, D? A, E, D, quais são os âmbitos? 108, hã? 108, 36 e 36. E o triângulo E, D, vou chamar aqui de F, né? E, D, F. Por quê? 36, 36 aqui é 108. Então esses dois triângulos são semelhantes. E, D, F. Com isso dá pra matar o valor de X, né? Vamos ver qual é a semelhança que a gente poderia montar aí. O oposto a 36 no A, E, D, é o 10. O oposto a 36 no A, E, D, F é X. Assim como o oposto a 108 no A, E, D, é 10 mais X. Vai estar pro oposto a 108, que é 100. Tá? Até aí, nossas soluções acho que foram iguaizinhas. Multiplicando aqui, eu vou ter X, que multiplica 10 mais X, tá? 10 mais X é igual a 100. Daí eu vou ter X2 mais 10X menos 100 igual a 0. Vamos resolver essa equação de segundo grau. Então, X vai ser igual a menos 10 mais ou menos raiz quadrada de 100 mais 400 sobre 2. X vai ser igual a menos 10 mais ou menos 10 raiz de 5 sobre 2. Claro que uma resposta negativa não interessa, né? A resposta que interessa, dividido por 2, é menos 5 mais 5 raiz de 5. A outra, como eu falei, não serve. Tá? Não interessa. Porque vai dar negativa, né? Menos 5 menos 5 raiz de 5. Essa não serve. Bom, agora vem a diferença das soluções entre a que eu fiz e a que o Cassius fez. Eu acho que a dele até foi mais inteligente. Por quê? Repara, ele quer a área desse triângulo. Ele já tem X, X e 10. Ele pode aplicar aquele radical de Heron. P que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Tá? Então, eu acho que a dele foi até mais inteligente. Eu optei por fazer o seguinte. Eu optei por traçar naquele triângulo ali, né? Traçar uma altura aqui, ó. Como isso aqui é X e X, triângulo é eisóis, né? Então, essa altura, ela é a bissetriz e é a mediana também. Então, esse pedacinho aqui vai ser 5. Tá? O X eu já tenho. Isso aqui é o H. Vou aplicar Pitágoras ali. Então, eu fiquei com... Eu apliquei Pitágoras nesse triângulo. FHD. Achei até que a solução dele foi melhor. Então, H ao quadrado mais B ao quadrado 5 ao quadrado igual a X ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado. Só que a hipotenusa está aqui, ó. 5 raiz de 5 menos 5 ao quadrado. Então, H2 mais 25 é igual... O quadrado primeiro aqui vai dar 125. Duas vezes o primeiro pelo segundo vai dar 50 raiz de 5 mais 25. cancela 25 por 25. H2 é igual a 25 ali em evidência. 25 em evidência vai dar 5 menos 2 raiz de 5. tá? E aí, o H é a raiz quadrada disso. 25 que multiplica 5 menos 2 raiz de 5. H vai ser igual a 5 raiz disso. ele chegou mais rápido porque ele foi pelo radical de Heron, como eu falei. Então, quem é a área? A área vai ser base vezes altura sobre 2. A base é 10. 10, que é o lado do pentágono, vezes 5 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz de 5 sobre 2. Então, a área vai dar 25. Simplifiquei aqui, ó. 10 por 2 25 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz de 5. Tá aí, Cassius. Promessa cumprida, tá? Não foi igual a sua solução. A sua solução foi até melhor. Porque como você já tinha, né? Os três lados tá? Você foi direto no radical de Heron. 10 menos 5 mais 5 raiz de 5 menos 5 mais 5 raiz de 5. Então, o perímetro dá dá 2 raiz de 5, né? Foi até melhor. Tá bom? Parabéns. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.